Em Pensilvânia, o candidato republicano, Donald Trump, fez campanha numa unidade do McDonald's. O ex-presidente vestiu um avental e preparou batatas fritas, o que ele afirmou que sempre quis fazer. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao local, que estava fechado ao público geral. Donald Trump serviu batatas a alguns apoiadores. Disse que a visita foi planejada como uma provocação à candidata democrata Kamala Harris, porque Kamala diz que trabalhou na rede de fast food quando estava na faculdade. O republicano alega que ela nunca fez isso. Em outro evento no Estado, o ex-presidente, que tem 78 anos, disse estar longe dos 80 e defendeu a realização de testes cognitivos para todas as pessoas que queiram concorrer à presidência ou vice-presidência. Joe Biden completa 82 anos no mês que vem.